Bom dia! Nesse vídeo eu vou comentar sobre os principais livros para você aprender a história do Brasil. Lembrando que toda a lista de livros é sempre problemática. Você sempre relaciona alguns, aí esquece de outros, aí você apresenta essa lista para outros, aí vem um e critica, esse não é bom, esse não é ruim. Então toda a lista, toda a classificação sempre tem aí os seus problemas. Mas então nós vamos começar indicando alguns livros sobre colonização, em outros vídeos a gente continua avançando em outras fases da história do Brasil para não ficar um vídeo assim muito longo. Lembrando que é muito importante aprender a história do Brasil para fugir daquelas visões cansativas, chatíssimas, tediosas, marxistas que a gente aprendeu no segundo grau. Então lá na escola de segundo grau, na maioria delas, sempre é um professor marxista, que leu livros de autores marxistas e que aí então tentam passar para os alunos uma visão deturpada de nossa história. Eu também, assim como vocês, também fui enganado, tive que ler bastante coisa, né, para superar essa visão aí que as escolas ensinaram de forma errada. Sempre aí com um viés marxista, uma coisa assim horrível, né. Aquela mesma lenga-lenga, explorador, oprimido, pá, pá, pá. Nossa, é uma chatice, né, no... Ai, é tão chato isso? Bom, vamos lá. Então, o primeiro autor, então vamos comentar um pouco sobre a colonização, né, do Brasil, que é de 1500 a 1822. E aí já começa já um equívoco, né, porque nós temos que... que antes de entender o Brasil tem que ser entendido Portugal, né, então às vezes muitas pessoas têm que começar, vão começar a estudar a história do Brasil, mas às vezes não tem uma visão correta ou não sabe o que foi Portugal, né. Então a pessoa começa a estudar a história do Brasil, não tem ideia do que é o padroado, das grandes navegações, do contexto histórico que Portugal foi formado, das ordens militares religiosas, da ordem de cruz, da casa de aviso, etc. Bom, esse vídeo não é sobre a história de Portugal. Então se vocês quiserem, eu faço depois, em outro vídeo, alguns livros importantes para entender a história de Portugal. Então, para entender a história de Portugal, você tem que entender a história de Portugal. Mesmo porque até 1822, que foi o ano da separação do Brasil, a nossa nação era uma parte de Portugal. Então, se era uma parte, nós temos que entender o todo. que era Portugal, entender também um pouco de Macau, Goa, África, etc. Então, parece que entender o Brasil só num contexto muito restrito não é uma visão correta. Então a história do Brasil tem que ser estudada em conjunto com a história de Portugal. Até 1822, depois aí você para e tudo bem. Mas até 1822, o certo seria fazer uma história comparada, além também com a América Latina, que foi colonizada pela Espanha, também com as 13 colônias, colonizada com a Inglaterra, fazer uma história comparada. A história comparada é fundamental para a pessoa ver se o Brasil era bom ou ruim proporcionalmente à época. Não fazer história comparada é um grande erro. Aliás, justamente porque é certo fazer história comparada, muitos professores das escolas não fazem história comparada, justamente para levar o aluno ao erro e ao pensamento marxista. Então, não fazer história comparada é um erro. Não estudar o Brasil dentro do contexto do império marítimo português também é um outro erro. Então, que fique gravado esse alerta. Outro erro é o próprio nome de período colonial. É que não tem, não existe outro nome. É um nome já consagrado, é o mesmo uso muito, mas é um nome, na época, um nome errado. É porque o Brasil não era uma colônia no sentido dado pelos autores marxistas. Os autores marxistas pegaram o termo colônia, metrópole, o duo metrópole-colônia, explorador-explorado, e projetaram para o século XVIII, XVII, XVI. Isso é um erro, um anacronismo. Essa visão de colônia de exploração, de povoamento, se não foi criada, foi muito difundida pelo Leroy-Bullier. E aí, então, os autores marxistas do século XX acabaram difundindo essa lorota. Então, o termo colônia também já é um termo errado. Já é um termo errado. E não existia uma condição de inferioridade jurídica aqui no Brasil, como mostra muito bem José Pedro Galvão de Souza. Pedro Galvão de Souza foi um grande jurista, especialista em direito natural, e que aí ele comentou sobre legislações da Espanha colonial, do Brasil colonial. Então, ele diz expressamente isso, né? Que no Brasil não existia uma condição de inferioridade jurídica. Então, se o mesmo direito era aqui e lá, não teria sentido falar nesse duo metrópole-colônia, como é apresentado pelos autores marxistas. Mas, como o nome, como a coisa triunfou, né? Período colonial, então, pela força do uso nós vamos usar. Mas fique ressaltado aí esse equívoco do uso do nome, que eu não vou usar outro porque o nome já está consagrado. Então, quando se fala, então, em feito todos esses avisos, então, sem mais delongas, vamos para autores que entenderam bem o nosso período colonial. Bom, o primeiro que vem em mente é o Francisco Adolfo de Warnhagen, né? Ele escreveu um clássico, História Geral do Brasil. Ele é um autor meio esquecido, embora autores modernos sérios citem ele, né? Mas ele deveria ser mais difundido. Ele era simpático ao projeto português no Brasil, por isso que o pessoal é contra ele. Então, vale muito a pena ler o História Geral do Brasil. Inclusive, quando ele comenta sobre a Inconfidência Mineira, é muito bem comentado, ele vai longe dos mitos, mesmo porque o mito de Tiradentes surgiu depois dele, né? Então, a primeira recomendação que vem à mente é Warnhagen. História Geral do Brasil. O segundo que vem, que, aliás, fez um contraponto, ele, em visão de mundo, ele já estava influenciado por ideologias europeias da época dele, é o José Capristano de Abreu, né? Então, ele tem lá o livro, o capítulo de história colonial, ele tem também um livro sobre o descobrimento do Brasil, que é muito bom. Ele é um historiador competente, competente, embora não tenha aquela visão, uma visão diferente do Warnhagen, né? E ele escreveu, como ele era muito competente, ele teve que reconhecer que não dá para entender a história do Brasil sem entender a história dos jesuítas. E aí é que nós vamos entrar em outro equívoco, que é muito comentado, que é muito difundido por aí, que é estudar a história do Brasil separada da história dos jesuítas. Estou colocando um capítulozinho só, sem destacar. Olha, é fundamental entender, se não dá para entender a história do Brasil, sem entender a história dos jesuítas. E o próprio Capristano de Abreu diz expressamente isso. Um grande clássico da história dos jesuítas no Brasil foi escrito pelo padre Serafim Leite. É uma coleção extremamente robusta, né? Quem não quiser se aventurar em ler tantos volumes, aí tem que pegar um livro que tenha resumos, né? Ou trabalho de resumos na internet, ou ainda ver a história dos jesuítas em geral, que, aliás, é fundamental também. E aí eu recomendo a do Dorinhaque, História da Companhia de Jesus de Dorinhaque. O Centro Dom Bosco, lá do Rio de Janeiro, tem uma edição primorosa da História de Companhia de Jesus de Dorinhaque, que eu recomendo que leiam. É excelente essa coleção, um grande clássico. Então, padre Serafim Leite, quem realmente tem fôlego para ler, porque é bem completa, quem não quiser ler e quer ter uma visão geral dos jesuítas, a obra do Dorinhaque. Também fundamental para a história do Brasil, são chamadas cartas dos jesuítas. É disponível em PDF. Só citar cartas jesuíticas, que ali aparece alguma coisa lá, e aí vai ter cartas de Manuel da Nóbrega e de outros, que também são fundamentais para entender o Brasil. Não dá para entender bem no comecinho do Brasil sem essas cartas dos jesuítas. Bom, além disso, acho que esses seriam os principais para entender o Brasil, colônia. Aí temos outros autores também bem importantes, velhamente também o Gilberto Freire, com Casa Grande e Senzala, uma obra clássica. Nenhum historiador, nenhum sociólogo que queira entender o Brasil pode deixar de ler esse clássico da nossa história, da sociologia, que é do Gilberto Freire, Casa Grande e Senzala. Também temos aí como autor Pedro Calmon, também é um autor que tem uma obra bem grande, então aí também vale a pena ser lido. Também temos Oliveira Lima. Oliveira Lima, eu acho, que eu não tenho certeza, mas eu acho que ele foi o que escreveu uma obra mais completa de Dom João VI. Eu li essa obra, são três volumes, se não me engano, e vale muito a pena ler, para quem quer entender justamente a transição, do Brasil colônia para o Brasil independente. Essa obra do Oliveira Lima, de Dom João VI, é fundamental, ela é bem longa, e avança justamente nesse período de transição. E vou citar agora um autor mais novo, porque ele tem um livro que é muito bom mesmo, sobre a escravidão, que é o Luiz Alencastro, muito elogiado o trabalho dele, que é o Tratado dos Viventes. que é, então, ele comenta muito bem sobre o tráfico. Então, nós vemos aí, então, que não vou recomendar os autores marxistas, Caio Prado, Buarque de Holanda e outros, porque, na minha visão, eles perverteram a história. leria eles, se a pessoa tiver muito tempo, leria eles depois de ler esses daí. Eles vão realmente alterar as visões históricas e tal. Então, eu leria depois desses autores aí. Também tem, para quem se interessa de economia, tem um livro do Jorge Caldeira, sobre a história da economia no Brasil. também tem em PDF, um livro bem grosso, que tem 800 páginas. Também bem completo e bem interessante também. É outro que vale a pena ler. Aí também depende, né, do tempo que a pessoa tem. Se a pessoa tem muito tempo, aí dá para ler bastante. Dá para a pessoa, então, ler várias obras. Agora, se a pessoa só quer ter uma visão geral, aí fica difícil, porque normalmente livro de divulgação com visão geral é difícil ter algum bom, né? Porque é uma coisa mais moderna fazer compêndios e tal, e aí fica ou ver um assunto muito superficial ou ver com filtro aí marxista, né? Saber o que a pessoa tem, se ela tem muito tempo, se não tem, porque é muito difícil encontrar, assim, uma obra curta que pegue aí um período histórico e seja extremamente competente. Eu não conheço nenhum. Se alguém souber e conhecer, põe aí na descrição. Infelizmente, a pessoa que quer ter uma visão da história do Brasil ampla, sem as lendas marxistas, vai ter que ler aí bastante, né? É verdade que tem muito autor que, embora seja marxista, tem livros bons. Isso aí é inegável. Mais para frente, nós vamos citar alguns que têm visões de mundo que eu não concordo, esses que não dá para concordar, aliás. Por exemplo, Dalila Schwarz, ela tem visão, ela é esquerdista, não dá para concordar com as visões dela, mas é inegável que o livro dela, do Dom Pedro II, é um bom livro. É inegável, é um livro que eu vou citar e vou comentar mais para frente, né? Bom, mas eu acho que nessa fase de 1500 a 1822, se a pessoa ver, ler alguma coisa de Varne e Capristano de Abreu, Jesuítas Fundamental, Carto dos Jesuítas, Oliveira Lima, Gilberto Freire, vai ter uma excelente visão da história do Brasil, né? Sem dúvida nenhuma. Aí também, para quem é do mundo jurídico, vale a pena ver as obras do José Pedro Galvão de Souza, quando ele comenta sobre essa questão jurídica no Brasil. O livro que ele comenta sobre isso é História do Direito Político Brasileiro, José Pedro Galvão de Souza, um livro de 1962, tem essas obras, foram relançadas e, se não me engano, acha em PDF também. Ah, também ainda sobre essa questão, dizendo que o Brasil não foi colônia, no sentido dado pelo Leroy Bollier, tem um historiador que é obrigatório, que é o Tito Lívio Ferreira, que escreveu um trabalho, O Brasil Não Foi Colônia. Então, Tito Lívio Ferreira, O Brasil Não Foi Colônia. E José Pedro Galvão de Souza depende, então, a mesma tese. O Brasil não foi colônia no sentido dado por Leroy Bollier, porque inexistia uma inferioridade jurídica aqui no Brasil, ou seja, os direitos de quem morava no Portugal e no Brasil eram os mesmos. Bom, vamos ficando por aqui, em outros vídeos eu comento sobre, mais sobre as outras fases da história do Brasil. Bom, você que acompanha o nosso trabalho e ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva nele, dê os likes, acompanhe nas redes sociais, porque ajuda muito o crescimento do nosso canal. Muito obrigado.